Gente, hoje nós vamos falar de escolas iniciáticas, escolas esotéricas, cestas de energia, então isso tem tudo a ver, está tudo relacionado, porque o propósito dessas escolas iniciáticas é, obviamente, que o iniciado aprenda a fazer a manipulação da energia. E hoje eu quero, como fiz há pouco tempo atrás, tirar o véu, o véu da superstição, o véu da ignorância, e você entendeu melhor um pouquinho como todas essas coisas funcionam, tá bom? Então vamos lá, como eu estava falando, vamos falar sobre escolas de mistérios, escolas iniciáticas, escolas esotéricas também. Eu vou ler aqui uma breve definição, só para tematizar, tá? Desse livro aqui de David Caparelli, Enciclopédia Esotérica. E eu quero ler para você a definição que lhe dá dessas escolas de mistérios, escolas iniciáticas e tudo mais. Está até escuta, deixa eu acender essa. Pronto, aqui, vou enxergar melhor agora. Então ele diz assim, presta atenção, e esse conhecimento vai agregar muito valor na sua jornada de autoconhecimento. Pode confiar, diz assim. Aqui começa a parte que nos interessa, tá? Você vai entender tudo, essa é a questão de secreta. Iniciações secretas, rígidas em seu conteúdo, já que visavam o aprimoramento dos sentidos e do intelecto dos candidatos. Iniciações secretas, iniciações rígidas, que visavam o aprimoramento dos sentidos e do intelecto dos iniciados. Essa é a parte que mais nos interessa para a explicação que vai vir daqui a pouco. Vamos ver o que eu parei. Buscando principalmente o conhecimento da sabedoria esotérica e, em seu processo, combinava forças espirituais, forças hipnóticas, magia, a fim de prescurtar, agora enrolei a língua, prescurtar, pronto, prescurtar, de sondar, de investigar, prescurtar a alma dos candidatos e analisar sua conduta físico e espiritual. Olha, então, toda essa perfumaria para sondar, para prescurtar a alma dos candidatos e avaliar sua conduta física e espiritual. Interessante, não é só a parte espiritual, a conduta física e espiritual. Aí, finalizando esse texto, que depois eu vou para a nossa conversa. Poucos conseguiam chegar ao final das duríssimas provas. E os vitoriosos deveriam ainda jurar, guardar o mais completo segredo de tudo o que tinham visto ou ouvido. Então, era assim no passado. Hoje, estamos aqui. Hoje tem, por exemplo, Unidarma. Hoje, você paga lá uma mensalidade, 30 reais por mês na Unidarma. Ou você se torna membro patrocinador aqui do canal. Você tem acesso a conhecimentos mais profundos. Não é nenhuma prova duríssima, mas está tudo aí. Porque, entenda, todas essas escolas antigas, escolas ocultas, a gente vai entender já o que é esotérico, o que é oculto. Fica tranquilo. Se você não gosta muito dessas palavras, Cris, eu sou evangélico. Fica sossegado. Você vai entender tudo hoje, tá? Mas hoje está tudo aí. Aliás, não precisa nem pagar. Hoje, qualquer... Você vai numa livraria, você compra ali um livro que tem lá todos os ensinos. Hoje está tudo revelado. Está tudo revelado, só que ninguém entende. Vamos começar do começo, então, para você perceber onde eu quero chegar. Veja só. Bem no passado, no tempo aí dessas escolas mais antigas, Por exemplo, lá no Egito Antigo, Karnak, por exemplo, tinha uma grande escola esotérica. Ensinamentos eram passados, só que esses ensinamentos, eles possuíam camadas de compreensão. Então, dependendo do nível evolutivo, e quando eu digo nível evolutivo, quanto você ascendeu na escala de compreensão dessa sabedoria antiga, quanto mais evoluído você estava, mais você conseguia perceber o que estava sendo dito. E quanto mais abaixo você estava desse conhecimento, você não entendia nada. Ou entendia apenas a parte metafórica. Por exemplo, no Egito Antigo, não só Karnak, mas todas as outras escolas iniciáticas, mas Karnak acho que foi a mais expressiva. O olho de Horus. Você já ouviu essa expressão? Todo mundo aqui já ouviu falar do olho de Horus. Então, aí se dizia assim, Horus é o Deus com cabeça de falcão. Então, quando você está numa camada muito abaixo, de fato você pensa, pô, então existe um Deus assim, que é um homem assim, que tem uma cabeça de falcão, bico e tudo mais. Assim como tinha outro, a deusa hipopótamo, o deus jacaré com cabeça de jacaré, de crocodilo e tal. Então, se você está aqui abaixo, você vai pensar assim, então existem deuses e esses deuses possuem essas cabeças esquisitas, quando você está nesse nível. Aí você começa a ascender na compreensão esotérica, iniciática, que você percebe, não. Veja, o falcão, por exemplo, isso lá no Egito, não é? É a ave que voa mais alto de todas. Se fosse aqui no Brasil, já seria outra ave, não sei, não é falcão, não seria um abutre, um dos Estados Unidos, uma águia, enfim, lá no Egito. O falcão é a que está acima de todas. Então, aqui de cima, ela enxerga tudo. Então, ter um olho de falcão é a pessoa que tem uma visão macro. Ela percebe toda a estrutura, ela não está fixada nos detalhes. Então, veja, aí você começa a entender. Ah, então não é que é uma pessoa que tem um corpo assim de homem, uma cabeça de falcão. Quando a pessoa vai avançando no seu quadro evolutivo, ela abre a visão e ela começa a enxergar todas as coisas no cenário mais amplo. Fazendo um paralelo lá no filme Matrix ou Matrix, você tem a pílula azul e a pílula vermelha. É o cara que tomou a pílula vermelha e pum, ele está enxergando agora, além do que a maioria das pessoas estava enxergando. Quando ele abriu a visão, ele abriu o olho de óreos dele. Então, ele se torna um iluminado. Ele se torna um ser divino com cabeça de falcão, porque agora ele enxerga. Então, quando o iniciado toma contato com esse conhecimento, ele começa a entender as coisas de uma outra forma. Que se não passasse por isso, ele ainda está enxergando a coisa no sentido muito restrito, no sentido da mitologia. Ele acha realmente que tem um bonequinho, igual o, eu falei, sei lá, o crocodilo. O crocodilo ou o jacaré. Agora eu não lembro se lá no Egito é jacaré ou crocodilo, mas tanto faz aqui. É a resiliência. É saber esperar. Você sabe que é isso mesmo. O jacaré, ele fica lá embaixo, fica esperando embaixo da água. Espera cinco minutos, dez minutos, meia hora, uma hora, duas horas, às vezes o dia inteiro. Ele só vai abocanhar quando a presa está ali. Então, a pessoa que tem paciência, que tem resiliência, que suporta as provações, que sabe esperar o tempo certo das coisas, ela se torna um homem com cabeça de jacaré. Mas, se eu estou num nível muito abaixo de compreensão, eu vou achar que realmente tem lá um Deus com a cabeça do jacaré. Então, as escolas iniciáticas, elas serviam para ir, como que eu posso dizer, desvendando esses chamados, por isso que é a expressão mistério. Isso é o mistério. Qual que é o mistério da coisa? Escola de mistérios. Você vai entendendo esses mistérios e entendendo o que está por trás disso tudo. Aí, avançando, avançando, avançando bastante no tempo, na nossa sociedade ocidental, surgiram várias escolas, nomes que você já conhece, sei lá, Maçonaria, Escola Rosa Cruz, Fraternidade Branca, Illuminati, várias escolas com a mesma proposta. Claro que, sempre envolvidas assim num ar de mistério e tal, coisa proibida, coisa secreta, tem os determinados graus, é o grau 1, grau 2, grau 3, grau 6, você vai ascendendo nesses graus, mas tudo isso exatamente com esse propósito. Passar o conhecimento, mas na medida em que a pessoa está preparada, porque se ela não está mentalmente preparada para entender o que está sendo dito, ela não vai conseguir perceber o valor dessas coisas. Vou traduzir isso numa linguagem bem simples, que você vai entender na lata, sim. Por exemplo, conhecimento que a gente passa hoje. Quando é passado de forma gratuita, ninguém dá valor. E tem muita coisa boa, gratuita por aí. Mas, de repente, a pessoa paga. Ela valoriza aquilo. E você sabe que a psicologia humana é exatamente assim. Quando você mexe no bolso, de repente você... Vamos até sair desse tema esotérico, iniciático. Um curso de internet marketing. Hoje, na internet, você tem milhões de vídeos no YouTube que falam sobre internet marketing. Mas aí você vai comprar um curso de internet marketing. Você vai pagar 5 mil reais por aquele curso de internet marketing. Aquele curso tem talvez até muito menos do que tudo que você já encontra gratuito. Mas pelo fato de você ter pago, aí você vai sentar... Nossa, eu paguei 5 mil reais nesse curso. Agora eu vou pegar aqui o meu caderno. Vamos estudar esse curso. Você assiste as aulas, assiste os vídeos. Você cria mais disciplina. Porque você mexeu na parte financeira. Agora você leva aquilo mais a sério. Ora, não é nem analogia. É exatamente assim que funciona uma escola iniciática. Você dá uma contrapartida. Então você começa a valorizar. E você começa a perceber. Você começa a perceber que aquilo tem valor. Porque você ofereceu a contrapartida de valor. É claro que isso não é para todo mundo como a Alcione está falando. A Alcione está falando assim. Eu, pelo contrário, valorizo quando encontro algo bom e gratuito. E evito coisas pagas. É o 880 aí. A gente tem que ter o meio termo, né Alcione? Mas isso aí é conversa para outro tema. Mas a maioria dos comuns mortais vai pensar dessa maneira. Você só vai valorizar uma coisa quando você custa para ter acesso a ela. Agora, o que você precisa entender é o seguinte. Todas essas escolas iniciáticas, inclusive um dos projetos do passado que eu tive foi o projeto dos guardiões alfapsíquicos, vão nessa direção. E eu encerrei o projeto dos guardiões alfapsíquicos exatamente por a seguinte constatação. Eu percebi que as pessoas estavam associando os guardiões alfapsíquicos a uma espécie de religião. Isso foi uma falha de condução da minha parte. E eu reconheço isso sem problema nenhum. Talvez o modo como eu conduzi, as pessoas se prenderam demais à mistificação das coisas e iam perdendo a real essência daquilo que eu queria. Mas a ideia de criar o grau 1, o grau 2, o grau 3, o grau 4, era exatamente para preparar a pessoa e preparar ela e preparar para que quando ela tivesse acesso a esse conhecimento, ela fosse capaz de suportar, de suportar mentalmente. E eu estou, quando falo, suportar mentalmente, ou seja, entender verdadeiramente o que aquilo significa, porque agora ela tem um embasamento, ela tem um embasamento teórico para isso. Ela consegue entender o que está sendo dito. E se ainda está confuso para você, eu vou fazer a seguinte comparação. Vamos de novo sair desse universo esotérico, tal, iniciático, vamos pegar uma coisa completamente diferente. Esses dias, ontem ou antes de ontem, eu falei de mercado financeiro. Vamos imaginar que eu apresente para você a seguinte orientação. Eu falo para você assim, preste atenção que isso é muito legal, essa comparação. Você quer ganhar dinheiro no mercado de ações? Você faz assim. Você observa os gráficos de uma determinada ação, qualquer uma delas, da Vale, da Petro, RapiVida, Loja Americana, qualquer um, qualquer ação. Você observa o gráfico. Se você perceber nesse gráfico dessa ação um pivô de subida, pivô de subida é quando a ação abre o pregão, a ação começa a subir, ela tem uma queda e começa a subir. Se você percebe nessa ação um pivô de subida, e nessa ascensão do preço da ação, ela quebra a linha de resistência, a linha de resistência é onde o preço médio costuma, ele bate ali e volta, bate ali e volta. Então você tem um pivô de ascensão e ela quebra a linha de resistência. Então você faz uma oferta, você entra na ação como oferta de compra. Você compra aquela ação, porque ela quebrou a linha da resistência logo após um pivô. Agora, se a linha for descendente, porque isso é uma tendência autista, se ela tiver uma tendência baixista, uma linha descendente, então a ação abre, abre o pregão, a ação começa a cair, aí ela sobe, faz um pivô, desce, e ela quebra a linha de suporte, que é o preço mais baixo. Quebrou a linha de suporte após um pivô, aí você compra a descoberto, ou compra a vendido, como eu costumo falar, porque a ação vai cair mais, aí você ganha dinheiro com isso. Eu acabei de passar para você, acabei de passar para você, uma receita para você ficar rico no mercado de ações. Acabei de passar. Aí você fala, mas não entendi nada. Pois é. Claro, alguns de vocês que já têm experiência no mercado financeiro entenderam. Mas se você não tem o anteparo teórico disso, eu passei para você uma informação extremamente valiosa. Mas, Cris, eu não entendi nada do que você está falando. Vamos imaginar que essa seja a situação, porque você nem abriu um gráfico de ações. Então é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Agora vamos fazer um comparativo. Eu sempre digo aqui para vocês o seguinte, Estado, Estado interno, e manifestação, a manifestação externa, são o mesmo. Ó, quantas vezes eu já falei isso. Estado e manifestação são o mesmo. Isso aí que eu acabei de falar, essa frase, ela é mais poderosa do que a do mercado de ações. É a receita, a coisa assim, talvez, mais importante de tudo o que você tem que aprender na sua vida relacionada a autoconhecimento, a evolução pessoal, esoterismo, escola iniciática, o caralho, a quatro, enfim. Você pega todos os livros de todos os iniciados, de todo, é o segredo de tudo. Resumido nessa frase, Estado e manifestação são o mesmo. Há apenas um lapso de tempo que separa uma coisa da outra, mas Estado e manifestação são o mesmo. Estado interno e a manifestação externa são o mesmo. mas se você não tem o suporte mental para compreender, digerir, entender, assimilar isso que está sendo dito, você, ó, essa frase, ela passa batido. Você assiste uma palestra, isso é falado, você não entende nada. Daí, então, voltemos a... Por que que os antigos viam a necessidade desse preparo? Porque o conhecimento pode ser passado, mas se você não tem o suporte à compreensão por trás dessas coisas, isso não vai querer dizer absolutamente nada para você. Entendeu? Hoje é a mesma coisa, só que a diferença é a seguinte, hoje já não faz mais sentido, até existe aí, funcionando à base de aparelhos, na... Escolas iniciáticas, como eu falei, maçonaria, Rosa Cruz, ainda existe. Mas hoje já não faz mais sentido, quer dizer, com todo respeito, de repente você faz parte de uma escola iniciática como essa, não tem nada contra, tá bom, pessoal? Nada contra. Mas hoje, todo conhecimento já está aí, qualquer livraria, na internet, qualquer... Você digita, aí você pega qualquer site, meia boca, vamos por assim dizer, você já tem tudo que você precisa saber, só que você não tem o suporte, meu Deus do céu, você não tem aquela base para compreender a profundidade e o valor daquele conhecimento que está sendo passado. como muitas coisas que eu já falei aqui para vocês, e aí não me refiro só a você, você, você que está aqui, mas há centenas ou milhares de pessoas que já assistiram os vídeos aqui no YouTube ou na Unidarma, centenas de milhares de pessoas já passaram por um conhecimento que seria capaz de... Seria uma bomba atômica na vida dessa pessoa, no sentido de transformar completamente a vida dela, mas ela não tinha a base de compreensão do que verdadeiramente aquela frase significaria, como essa, que é a frase mais importante, você fala, Cris, resume tudo que você já falou nesses 30, 40 anos que você dá palestra numa única frase, eu resumiria nisso, Estado e manifestação são o mesmo. É isso. Nisso se encerra tudo que eu quero passar para vocês, mas se eu não tenho a base, aí volto ali a minha analogia, eu falo para você, quando você tiver um pivô de alta e a linha quebra a resistência, pode comprar que você vai lucrar, porque vocês não estão entendendo nada que você está falando, porque você não tem a base para suportar a grandeza desse ensinamento, entendeu? Então aí estão essas escolas, e hoje o que que acontece? Existe aquele antigo preceito, inclusive John Fortuny no livro Iniciação, ela fala sobre isso, ela traz a baila, traz novamente, ela resgata aquela antiga expressão, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Na verdade, o mestre está aí o tempo todo, o mestre está na sua frente, não eu aqui, o mestre assim, a vida, os ensinamentos, as interações com as outras pessoas, a vida em si, tudo o que você precisa saber, está aí, na internet, nos livros, na conversa com as pessoas, o mestre está na sua frente, a vida está te ensinando o tempo todo, só que quando é que o mestre aparece? Quando o discípulo está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, o que é estar pronto? É falar, peraí, é fazer RDV, por exemplo, fazer RDV é ser discípulo, revisão de vida, eu sempre bato nessa tecla, RDV, 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 quando eu, peraí, deixa eu parar, deixa eu avaliar como é que foi a minha vida, onde é que eu acertei, onde é que eu errei, o que que não deu certo, o que que eu posso fazer daqui para frente para melhorar a situação? O que que eu não consegui perceber? Isso é se tornar discípulo, discípulo da própria vida, então se no passado nós precisávamos de escolas místicas, esotéricas e tal, hoje, a existência como um todo é uma grande escola, a gente diz isso, não é o senso comum, fala disso, o mundo é uma escola, a vida é uma escola, e você se torna um discípulo, um iniciado, e por iniciado entenda, aquele que iniciou a sua jornada de autoconhecimento, quando você está disposto a aprender, então não que não sejam necessárias mais essas antigas propostas, eu acho que elas se desatualizaram e não conseguem mais responder as coisas numa perspectiva nova, para um novo tempo, para uma nova civilização, para as pessoas que hoje estão com uma mentalidade completamente diferente de uma mentalidade do passado, as coisas mudam muito, e essas escolas antigas, elas não acompanharam essa mudança, tudo bem, é normal, tudo tem um ciclo, nascimento, manutenção, decréscimo, encerramento, cessação, está tudo certo, tudo tem o seu tempo, começo, meio e fim, mas hoje, nós temos essa grande escola da vida, que é uma grande escola iniciática, conhecimentos extraordinários, estão aí o tempo todo sendo passados para você ascender, crescer, se desenvolver, evoluir, ter acesso a ferramentais que podem transformar completamente a sua vida, e como é que eu faço, Cris? Eu já dei a resposta também, talvez você não percebeu, mas a resposta já foi dada, é RDV, e além da RDV, constância, seja constante, insista, persista, vem aqui de novo, e toda, amanhã é sábado, não? Aqui na gravação é sexta-feira, faça a RDV de novo, reveja a sua vida, depois liga aqui o vídeo de novo, assista de novo, aí depois você revê a sua vida, se torne discípulo, e naturalmente, a sua cabeça, olha só, ela vai se abrindo, e naturalmente, você se torna o iniciado, o mestre, a vida está aí, e você, como a Alcione coloca, temos que estar abertos para vir, vai se tornando cada vez mais aberto, e receptivo, a vida, ao mestre que está aí, e quer o seu bem, quer que você progrida, quer que você alcance resultados maravilhosos, mas para tanto, você tem que estar, como a Alcione fala, de coração aberto, de mente aberta, aí você será capaz de entender, está certo pessoal? Então isso aí encerra, essa compreensão que eu queria que você tivesse, dessas escolas iniciáticas, a Unidarma pode ser chamada de uma escola iniciática, num outro formato, nesse formato talvez mais moderno, a gente sempre falava, que a Unidarma é igual uma Netflix, embora a Unidarma nasceu antes, bem antes de Netflix, a Unidarma são 24 anos de Unidarma, e a gente já tinha o plano de assinatura desde o comecinho, então veja, é uma forma atual de se fazer a coisa toda. Você está preparado para isso? Você entendeu? Entendeu pessoal? Que essa é a jornada que você tem que trilhar? Então a partir de hoje, e eu vou encerrar com isso, eu sei que estou me alongando, é porque eu estou tentando falar coisas difíceis, difíceis de serem expressas com a linguagem, com a língua portuguesa, ela é precária para passar o que eu quero te passar, mas a partir de hoje, todo e qualquer ensinamento, olha aqui para mim, presta bem atenção, eu ouvi isso, mas o que quer dizer isso? O que está por trás disso? Vá nessa perspectiva, que você conseguirá colher muitos mais frutos, do que vem colhendo até hoje. Está certo pessoal? Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua amizade, deixa aí agora se você puder, o seu like, o seu joinha, eu sou Cris Almeida, sucesso, e felicidade, para você. Música Música